E fala aí, meus irmãos, olha só, bem-vindos ao unboxing das caixinhas do Overwatch. Pra quem não sabe, nesse exato momento, eu estou em live, eu tenho aqui o meu querido chat da galera que está acompanhando a live do Overwatch. Como ontem não teve o Daily Watch, porque eu estava em modo tilt total, eu não conseguia mais gravar nada, depois de quatro horas e meia, jogando Heroes of the Storm, tentando gravar uma partidinha, eu falei, foda-se esta porra, vamos gravar, vamos lá fazer a stream do Overwatch. E eu falei que quando eu tivesse as cinco caixinhas, eu ia trazer o unboxing pra vocês. Olha só, Felipe Pleys, Bernardo, Thiago, Gabriel, está todo mundo falando, Matheus também, está todo mundo falando. É, estão no vídeo, vocês estão no vídeo, o Juninho também, vamos que vamos. Agora, bora lá, o MC Toddinho também. A primeira caixinha é branca, eu não lembro o que é o branco, eu estou com medo. Bora ver, abriu. Branca é comum, né, pô, mó merda. Vai, só spray. Ai, começou mal essa porra, começou mal, caralho. Vamos lá, ó, mãozinha pra cima. O Hard Namer também, eu quero ver todo mundo no chat botando as mãozinhas pra cima, pra gente abrir a próxima caixinha, vamos que vamos. Abrir as caixinhas de item. Ó, 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 ó. Tan! Tan, tan, tan. É azul, azul é rarinho, vamos ver. Dá uma skin. Porra, é pose. É pose, gente. Equipa pose, foda-se. Vamos lá, linha de voz. Poder da ciência. Poder da ciência. Eu vou te abatir. Legal, gostei dessa. Vamos botar aquela ali. Vamos lá, próxima caixinha. Ó, menino, outra caixinha azul, gente. Porra, me dá uma caixa roxa. Pose de vitória de novo, né? Aí, tá foda. Foda. Duas caixinhas, valeu. Duas caixinhas. Vamos que vamos. Talvez. Será? Cadê a caixinha? Azul de novo. Porra, aí tá foda, gente. Aí tá complicado esse negócio. Ganhei ouro. Opa, ganhei skin. Ganhei o visual do Bastion. Visual céu, olha só. Tem um passarinho ali, né? Tipo, a maioria dos visuais são um recolazinho. Mas não tem tanto problema, não. Esse aqui é o braguetinho dela. Quanto gay? Cinquentinha de moeda. Tá, é mais ou menos assim. Tá valendo, tá de boa. Agora a última caixinha. Caixinha tem que ser Rocinha. Pra poder vir os lendários. O Laranjinha. O Laranjinha tá show de bola. Vamos ver. É agora o bagulho. Já tô vendo várias mãozinhas pro alto no chat. Tem lá o Paladino da Guilda. Tem os Kindred. Tem o Paulo Fernando. Tem mó galera agora também. Apareceu todo mundo, né? Falei que tá no vídeo. Aparece todo mundo nessa porra. Vamos lá, última caixinha. A corzinha. Cadê a corzinha? É azul de novo. Bora ver. Pose de vitória, né? Eu não dou uma dentro nessa porra. Pose de vitória dela. Isso aqui é spray. Mais ícone de invocador. Que foi duplicado. Isso aqui é uma parada que a galera tem reclamado muito. Tipo, os itens que vocês estão pegando duplicado estão dando muito pouco crédito. Tá vendo? Foi por 380 só. Tipo, não foi muita coisa. Na galeria de herói, por exemplo. Se eu quisesse pegar uma skin bacana da Tracer. Vamos ver aqui, ó. É a visuais. Custa mil. É muito caro, velho. Essa é a foda. Eu queria muito pegar uma skin bacana dela. Mas é muito caro. Eu até posso pegar as esportivas já, mas acho super feio. Bom, de qualquer forma, foi isso aí, galerinha. Foram 5 caixitas. Se der, eu trago mais vídeo. Mas eu duvido muito que agora eu vá conseguir me segurar. Eu não sei se esse foi o último vídeo de caixinhas. Mas eu provavelmente vou tentar esperar o vídeo das caixinhas. Quando for realmente o lançamento do jogo. Assim, dessa forma, a gente vai ter coisa direitinho. Marco Vins tá falando que eu esqueci de falar dele. Eu vou ter eles também. Eu falei de vocês, gente. Aguenta aí. Agora, olha só. O negócio é o seguinte. Pra quem não sabe, eu tenho feito algumas streams aqui no canal. Tenho feito algumas streams pela Zubu e pela Twitch. Depende muito do meu humor no dia. E depende de qual serviço vai bugar menos. Então, dá aquele follow lá na Zubu. É azubu.tv barra v7tv. E na Twitch também, ponto... É, twitch.tv barra v7tv. Como sempre, se você curtiu o vídeo. Se você também torceu, colocou as mãozinhas pro alto. Deixa aquele seu joinha por aí. Se não, você sabe o que fazer. Compartilha o vídeo que isso ajuda pra caramba o crescimento aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, clica no botão. Se inscreve aí embaixo. Porque tem vídeo aqui todo santo dia. Eu sou o V7. Vou ficando por aqui. Vejo vocês na stream. Ou numa próxima. E fui! E aí E aí